Boa tarde, crianças. E aí, tudo bem com vocês? A tia Karina tá com muita saudade de vocês, aquelas crianças que ainda não vieram para a escola. Mas a tia tá esperando vocês, tá bom? Então, vamos hoje, nós vamos trabalhar a coordenação motora. Mas antes de a gente começar o nosso tema hoje, o nosso conteúdo, nós vamos cantar uma musiquinha no Boa Tarde. Vamos lá, ó, cantar com a tia Karina. Boa tarde, coleguinhas, como vai? Tudo bem. Boa tarde, coleguinhas, como vai? Tudo bem. Faremos impossível para sermos bons amigos. Boa tarde, coleguinhas, como vai? Boa tarde, professora, como vai? Boa tarde, professora, como vai? Faremos impossível para sermos bons amigos. Boa tarde, professora, como vai? Boa tarde! E aí, hoje, nós vamos trabalhar a nossa coordenação motora. A nossa coordenação motora fina. Olha só, então antes de a gente começar, vamos tirar um pouco a preguiça. Esticou assim, os bracinhos para cima, foi para um lado, para o outro. Respira o fundo. E agora, vamos lá estudar, né? Vamos lá, a tia Karine vai ensinar uma brincadeira muito legal da coordenação motora. Vamos lá com a tia Karine. Coordenação motora. Vocês sabiam que a coordenação motora é ótima para o desenvolvimento e a organização do movimento da criança? Aqui, nas imagens, tem várias brincadeiras que vocês possam estar fazendo com as crianças. O jogo do botão. Olha só, montar pecinhas. Várias brincadeiras que possam estar ajudando na coordenação motora da criança. E eu trouxe uma brincadeira muito legal para vocês. Olha só, você vai precisar de um baldinho, qualquer balde, pode ser aquele balde de sorvete, ou uma vasilhinha, o que você tiver em casa. Tampinhas e olha, e pregadores. Olha que fácil. Isso vai ajudar muito a criança. Então, bora lá, criançada? Olha, eu quero ver vocês fazendo essa atividade muito legal. Vai passar um vídeo aqui, prestando bem atenção no que vai passar aqui, porque vocês vão fazer em casa, tá bom? Vamos lá, eu quero ver todo mundo fazendo essa atividade. Olha como é fácil. Vamos lá, lembrando que vamos precisar de uma vasilha, de tampinhas, de garrafas e pregadores. Vamos lá, prestando bastante atenção para a gente aprender e brincar em casa. Vamos lá. Ó. Você vai pegar as tampinhas com o pregador e vai colocar dentro, ó. Dá a vasilhinha. Viu como é fácil? Olha que legal. Colocou, muito bem. Agora você vai tirar, olha só que legal. Isso, agora tirando as tampinhas. Com o pregador, não é com a mão, não. Você vai pegar a sua mãozinha, pegar o pregador e você vai tirando com o pregador. Isso, olha que legal essa brincadeira. Viu? Você também pode fazer várias brincadeiras. Você pode estar enchendo também essa aqui, ó, aqui, ó. Essa vasilhinha com água com... O quê? Você pode estar pegando aqui, ó, tampinhas e usar dois palitinhos. Você pode estar, ó, colocando dentro, os tampinhas dentro da água e tentar tirar com os palitinhos. Que legal, né? Poxa, Tia Karine, que legal essa brincadeira. Então, vamos para a nossa atividade. A nossa atividade é assim. Essa aqui é uma blusa. Olha só, uma blusa. Essa atividade está no caderno de atividades, página 13. Pegou o seu livro? Eu vou esperar um pouquinho você pegar o seu livro e abrir na página 13. Tá bom? Vamos lá. Esperar um minutinho. Agora, pegou o seu livro. Agora, vamos para a atividade. Que tal colar lã para a blusa ficar bem quentinha? Essa aqui é uma blusa. Então, a gente pode enfeitar ela. Ah, eu estou ouvindo aqui crianças falando para mim que não tem. Não tem lã em casa. Mas vamos lá. Vamos usar a nossa criatividade, a nossa imaginação. A criatividade. Você pode estar pegando, sabe o quê? Papel colorido em casa. E você pode pegar e estar colando na blusa. Fala os papelzinhos para deixar ela bem quentinha. Mas se você tiver lã, não tem problema. Colar a lã para a blusa ficar bem quentinha. Terminou essa atividade? Eu quero que essa atividade... Capriche nessa atividade. Tá? Deixa bem bonito. Eu quero ver ela toda bonita, essa blusa. Bem colorida. Você pode fazer com vários papéis bem coloridos também. Terminou essa atividade. Agora, mexendo as mãozinhas assim, para aquecer. Terminei de colar, tia. Muito bem. Agora, a gente vai para a próxima atividade, que você vai estar usando o giz de cera. Olha só aqui, ó. Esses pontilhados têm vários movimentos, ó. Vários movimentos. Parece o movimento da cobrinha, né? Quem lembra aquela música da cobrinha? A cobra não tem pé, a cobra não tem mão. Como é que a cobra sobe num pezinho de limão? Ela vai se enrolando, vai, vai, vai. Vai se enrolando num pezinho de limão. Então, esses pontinhos, ele tem o quê? Ele parece uma cobrinha, ó. Ele está fazendo vários movimentos, jardim. Então, você vai pegar o giz de cera e você vai cobrir. Ó, bora lá. Cobrindo. Bem colorido. Você pode pegar várias cores de giz de cera e você vai cobrindo. Ó, os seus pontinhos. Fazendo o movimento certo, ó. Bem devagar, pra não sair do lugar. Tá vendo a tia Karine passando a setinha? Você vai passando, ó, o seu giz de cera com muita calma. Nada de pressa, nada de ficar querendo terminar rápido, não. Fazendo bem pra aprender a fazer o movimento certo, ó. Olha que legal. Olha só. Pronto, e terminaram. Ótimo, muito bem. Fizeram bonitos, caprichados, em cima do pontilhado, como tem que ser feito, né? E como é que eu pego o meu lápis? Eu pego assim o meu lápis? Não. Como é que a gente faz, ó? Olha o patinho, olha o biquinho do pato. Quando você faz o biquinho do pato, você vai colocar o seu lápis aqui e segurar, né? Pra fazer bem, ó, de forma correta. Terminou. Olha só. Desenho livre. Você vai desenhar. Você vai usar sua imaginação. Você vai pegar um papel em branco, um ofício, uma folha de um caderno. Você pode pegar. E sabe o que você vai fazer? Vamos lá, usar nossa imaginação. Olha aqui. Olha como é que eu fiz aqui. Eu desenhei. O que vocês fizeram no final de semana? A tia Carinha, ó, foi, ó. Ela estava passeando, ó. Lá no quintal da casa dela, né? Que ainda não pode estar saindo, né? Ficar lá em casa. Olha só. Ó. Olha que legal. A tia Carinha desenhou. Desenhou o quintal dela. Olha só a tia Carinha, foi onde foi passear, né? No quintal onde tinha uma piscina. Olha só a piscina. Hum. Viu que legal? Então, vocês vão desenhar o que vocês fizeram no final de semana, tá bom? Ou vocês podem desenhar o que vocês mais gostam, tá? Pode desenhar também sua família, desenhar o papai, a mamãe, a titia, a titia, o vovô, o irmão, a irmã. Você vai usar a sua imaginação. Eu quero ver esse desenho bem bonito, tá? Agora, para a nossa próxima atividade, objetos e suas cores. Vamos lá. Que cor é o sol? Que cor é o sol aqui dentro? Que cor o sol tá? Amarelo. Muito bem. Eu ouvi falar amarelo. Ótimo. Que cor é a maçã? A maçã é vermelha. Olha só. Vermelha. Da cor do coração. Da cor da farda da tia. Da cor da fardinha de vocês. E que cor é a árvore? As folhas da árvore. Que cor será? A cor verde. Ótimo. Verde. E o caldo dela é o quê? Aqui o tronco dela é marrom. E olha aqui a florzinha. Que cor será que é aqui, ó? O círculo da flor? Ah, quem sabe me dizer? Amarelo. Muito bem. Amarelo. E as folhinhas dela estão pintadas de vermelho. Então, vamos lá para a nossa atividade. A nossa atividade está no caderno de atividades, página 20. Pinte os objetos de acordo com a cor indicada na legenda. Então, ó. Vamos ver. Primeiro. Pinte de amarelo o sol. Ó. Você vai ver aqui, ó. Tem uma flor. Tem uma maçã. Tem o sol. E tem a árvore. O que está pedindo para mim pintar? O sol. E que cor eu vou usar? Amarelo. Muito bem. Olha só onde tem o sol. Aqui na capa do nosso livro, ó. Tem o sol. Olha só o sol aqui, ó. Amarelo é o sol. Amarelo é o sol. Está vendo? Você vai pintar aqui, ó. O sol de amarelo. Ó. Pinte o sol de amarelo. Vamos lá. Você vai pintar o sol. Hum. Esperar um pouquinho pintar. Olha. Bem bonito. Dentro do desenho. Como a Tia Karine sempre falou para vocês. Dentro do desenho, sem pressa. Pintamos o sol de amarelo. Agora, para a próxima. Pinte de vermelho a maçã. Hum. Quem lembra que é a maçã? Olha aqui a maçã. Vermelho. Olha aqui onde está a maçã. Vermelho. Você vai pegar a sua cor vermelha. Aí, no seu giz de selho, você vai pintar de vermelho. Isso. Pintou de vermelho. Muito bem. O próximo. Pinte de verde a árvore. Cadê a árvore? Hum. Está aqui. Eu vou pintar de verde a minha árvore. Todinha de verde. Aqui, ó. Ó. Verde. Terminei de pintar. Eu vou para a próxima. Pinte de azul a flor. Você vai pegar o azul. E pintar a flor. Olha que legal. Você vai usar o quê? Quais são as cores que você vai pegar? No seu, sua caixa de giz de cera, o amarelo, o vermelho, o verde e o azul. Vão pintando cada desenho que está pedindo com a sua cor, que está pedindo no livro. Tá? Nada de pintar riscado. Bom. Terminou essa segunda, ó. Essa atividade da Pai na Vente. Vamos lá. Animais e seus alimentos. Olha que legal. Animais e seus alimentos. Vamos ver. O coelho. O que o coelho está segurando? Uma cenoura. Muito bem. Uma cenoura. O coelho gosta de o quê? Ele gosta de comer cenoura, né? Olha só o goleiro. O coelho. E o gatinho? Aquele que faz miau. Ele gosta de tomar leite. Então, aqui, ele está tomando o quê? O leite, né? Então, a comida preferida do gatinho é o quê? O leite. Muito bem. Olha aqui. E que animal é esse aqui? É um macaco. E o que o macaco gosta de comer? Ele gosta de comer banana. Banana. Banana, tia Karine. Também gosta de comer frutas também. Vamos ver. E o cachorro? O cachorro, ele gosta de osso. Olha onde está o osso do cachorro. Ele gosta de comer o osso. Então, vamos lá para a nossa atividade. A nossa atividade está na página 21 do mesmo livro. Ó, caderno de atividades de português. Vamos lá. Ligue cada animal ao seu alimento. O nosso gatinho. Vamos lá. Esse aqui é o gatinho. O coelho, o macaco e o cachorro. Vamos lá. Vamos ver o que o gatinho gosta de comer. Será que é o osso? Será que é a banana? Ou será que é a cenoura? Será que é o leite? Então, vamos lá, gatinho. O que você gosta, gatinho, de comer? Ah, ele está me falando que ele gosta de tomar leite. Então, você vai pegar o seu lápis. E você vai ligar até a tigela de leite. Quem foi que acertou? Muito bom. Agora vem do coelho. Vamos lá, coelho. O que você gosta? Vamos lá, coelho. Fala para a tia o que você gosta de comer. Sério, coelho? Você ama? Olha. Ele falou que ele gosta de cenoura. Vamos lá. Vamos ligar até a cenoura o coelho. E o macaco? De que alimento você gosta, macaco? Olha, o macaco está falando que ele gosta de comer fruta. Qual é a fruta que o macaco gosta? Banana. Muito bem, macaco. Você vai ligar o macaco até a banana. E o cachorro? E você, cachorro? O que você gosta de comer? Olha, ele disse que ele adora um osso. Então, vamos lá. Pega seu lápis e liga até o osso. Feito isso, terminou de fazer a sua atividade, você vai pegar e pintar os animais. Pintar os seus alimentos, tá? Para ficar uma atividade bem bonita, bem colorida, tá bom? Então, essa foi o quê? A nossa atividade de hoje, coordenação motora, né? Então, vamos cantar mais uma musiquinha antes de terminar a nossa aula. Vamos fazer assim, ó. Pegou a mãozinha, ó. Colocou aqui, ó. A janelinha fecha quando está chovendo A janelinha abre quando o sol tá aparecendo Fechou, abriu, fechou, abriu, fechou Vamos cantar mais uma musiquinha, ó. Aquela da igreja, ó. Essa é a igrejinha Essa é a igrejinha Veja só a sua torrinha Veja só a sua torrinha Abre a porta, tem muita gente Fecha a porta, não tem ninguém Olha Fecha a porta, não tem ninguém Abre a porta, tem muita gente E agora, como é que faz pra subir na escadinha? Pega a sua mãozinha, ó. Sobe, sobe a escadinha Tá cursinho, Belém, Belém Sobe, sobe a escadinha Tá cursinho, Belém, Belém E essa foi a nossa aula Até a próxima, tá bom? Espero vocês, ó. Quero ver essas atividades com muito capricho Tchau E até a próxima